Vamos falar sobre gestão de telecom. É uma atividade de função administrativa para gerenciar, administrar, fazer com que os serviços de telecomunicações funcionem em uma empresa com o menor custo possível. Não necessariamente ao menor, mas sim o melhor. E fazendo com que a empresa funcione. Exemplo, se você precisa de uma internet em um escritório, ou numa clínica, ou em um consultório, ou numa padaria, ou até, por exemplo, num restaurante. É uma função. Precisa de telefone celular, precisa de rastreamento. Todos os serviços que fazem com que a empresa opere por meio do serviço de comunicação de telecomunicações, eles são gerenciados através dessa atividade de gestão de telecom. E aqui, nesse vídeo, eu vou te passar algumas informações sobre o que é esse termo, o que é que engloba o mercado e como é que existe hoje, formas de você aprender sobre a gestão de telecom. Tá bom? Entenda antes, ou seja, quais são os serviços que podem ser contidos, ou seja, a gente pode gerenciar com essa gestão. Serviço de telefonia móvel, celular, telefonia fixa, aí tem PABX ou não. A parte de banda larga, sendo um link normal de internet, ou um link dedicado. Serviços de TV por assinatura, algumas empresas precisam de serviço, então, pode ser gerenciado. E outros serviços. Exemplo, você tem um serviço lá de PABX, de uma determinada operadora, e uma empresa faz a gestão. Então, você administra esse serviço fora de um serviço de telecom, mas é um serviço atrelado. Tá? Você precisa de um fornecedor para acompanhar e fazer aquele fluxo funcionar. Mais ou menos isso, tá? E existem alguns serviços da própria operadora. Cada operadora pode ter um serviço que seja adequado para a sua função ou, dentro desse composto todo, existe alocação de equipamentos ou compra de equipamentos que, normalmente, você pode precisar e a operadora vai te oferecer, dependendo dela. Então, entenda quais são os serviços gerenciados que você pode fazer uso na gestão. Além disso, a forma que você faz a gestão, ou seja, como você coloca isso na prática, essa é mais de metodologia. Como você faz isso? Hoje, no Brasil, eu não conheço uma metodologia específica que cuide de todas as informações de uma maneira direta e prática, além da que eu criei. Mas existe, no mundo, uma metodologia chamada TEM. Metodologia não, desculpa. Um termo, tá? Um termo diz que alguém fez uma atividade de uma determinada forma. Então, esse termo é chamado TEM, Telecom Expense Management, ou Gerenciamento de Despesas de Telecomunicações. Ele começou, por volta de, antes de 2000, se não me engano, lá nos Estados Unidos. O pessoal fazendo essa atividade, ele compôs diversos pontos, como é que foi feito, e aí deu-se esse termo de Telecom Expense Management, tá? Algumas empresas também na Europa fazem uso dessa terminologia e é algo que a maioria das empresas hoje que atuam com gestão de telecomunicações fazem. Só que é um termo, tá? Ele não é um método. Outra forma de você ter uma metodologia próxima ou algo que você consiga fazer são alguns cursos internacionais, que eles têm diversos pontos, vamos dizer assim, que você pode verificar, mas não é focado no Brasil. No Brasil, eu vou lançar, agora em 2021, um curso chamado Reduza Custos Todo Mês, com a metodologia que eu criei com base no conhecimento que eu tenho há anos e a experiência que eu vivi dentro de operadora, como cliente, até como prestador de serviço de algumas empresas de telecom. Então, essa experiência eu juntei e criei essa metodologia. Então, pensando no processo Brasil, ou é a experiência do usuário que faz ele fazer essa atividade, ou ele pegou esse termo de referência e faz da sua maneira, não é um processo início, meio e fim, distribuído, vamos dizer assim, com a metodologia. E existe a metodologia que eu criei para poder ensinar as pessoas como fazer isso, tá? Dentro da gestão de telecom, independente de metodologia, de termo e tudo mais, existem algumas atividades, algumas ações que normalmente são feitas. entenda que essas atividades, elas podem ser a administração de contratos, a gestão de faturas, encaminhar fatura para pagamento, suporte aos usuários, relacionamento com a operadora, negociar contratos, que aí, negociar contratos não necessariamente é ter a melhor tarifa possível, mas existe a opção de negociar contratos, pode ser a área de compras, tem diversas áreas que podem fazer essa atividade. E auditar faturas, por exemplo, são algumas ações feitas dentro da gestão de telecom e que se engloba em todo o mercado quando ele é feito, tanto por uma pessoa, quanto individual, quanto por uma equipe, dá para fazer essa função. Entrando na parte de equipe, eu penso que dá para você implementar e ter uma gestão de telecom estruturada de três formas. Primeira, com colaboradores próprios. Você tem na sua equipe uma pessoa com a função para fazer isso. E aí pode ser uma pessoa que seja de uma área relacionada com tecnologia ou não. Eu já vi situações que era o almoxarifado, era a logística, era a compras que cuidava disso, outras empresas ao financeiro, outras a parte administrativa mesmo que faz, e algumas áreas de TI. Então existe TI que é a tecnologia da informação. Então existem diversas opções hoje de pessoas que fazem essa atividade. E você tem que ter cuidado porque não necessariamente elas têm informações suficientes para fazer aquela ação. Então, só para você entender que sempre é bom se qualificar. Outra opção são empresas que você pode terceirizar essa mão de obra especializada. Pessoas que conhecem o processo, que sabem as brechas, como você ganhar mais velocidade e tem o menor custo possível sobre os serviços. E essa é a segunda opção. A terceira que eu acho a mais viável é você ter isso misto. Você ter pessoas da sua empresa com algumas ações na gestão do telecom e uma empresa terceirizada fazendo outras ações. Sempre a quatro mãos eu acho que é a melhor forma de você ter uma gestão do telecom efetiva. porque um vai estar cobrando o outro, todos vão ter a visão das informações e tudo sendo comunicado. É a melhor forma que eu acredito de implementar e ter essa gestão de telecom muito mais forte no dia a dia. Além disso, a parte de qualificação eu já passei, mas sempre é bom você buscar, por exemplo, algum curso na área financeira para você entender da parte de compras ou da parte de economia, de negociação, você entender como é que funciona, gestão de projetos. Existem alguns cursos que você pode, que não são específicos da área, mas que você pode ter uma qualificação para poder galgar melhores resultados na gestão de telecom. Até porque o objetivo principal de todo e qualquer cliente ou de qualquer empresa não é ter uma gestão bonitinha, é ter o menor custo possível, com o melhor serviço. Então, essa questão de gestão de telecom tem essa premissa, ou seja, toda empresa quer ter o menor preço. Preço, preço. E você tem que puxar também para a parte do melhor serviço, porque se você tiver o menor preço, mas o serviço não estiver atendendo, você não vai conseguir operar a empresa e você pode perder muito mais dinheiro nesse tipo de situação. Então, é melhor você pensar em preço sempre, porém mantendo a operação funcionando, tá? Para você entender, o melhor mundo é esse fluxo. Então, a gestão de telecom tem todo esse conglomerado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu curso, lógico, né? Se for interessante para você, dá uma olhada no www.reduza-custos todo mês ou na descrição desse vídeo, você vai ver as informações de como é que funciona. Existem dois pilares, que um pilar é negociação e outro é gestão. Você vai ver como são feitas as ações, ou seja, qual é a forma que a gente implementa, faz. Você vai ter um overview, ou seja, uma visão geral de como é feito no dia a dia a nossa operação. Isso com a experiência de alguns clientes que a gente teve, a gente economizou já mais de 20 milhões em alguns clientes, economia grande para algumas empresas e sempre de forma contínua. Normalmente, de ano em ano, você ainda consegue fazer economia, mesmo em projetos de longo prazo. Tive clientes que em cinco anos seguidos a gente conseguiu fazer esse processo pra você ter uma ideia. E a cada ano você vai descobrindo novas informações, fazendo o mesmo método, você consegue buscar novas informações, porque o usuário, ele sempre muda. Então, a gestão de telecom também, ela é tipo um serviço contínuo. Então, imagine que você tem na área financeira, alguém cuidando disso todo mês. A mesma coisa a gestão de telecom, você precisa de alguém cuidando disso sempre. Assim como o RH, compra, você precisa comprar sempre algum produto ou serviço pra sua empresa vender e fazer funcionar. E gestão de telecom é da mesma forma, tá? Então, se você se interessar, dá uma olhadinha no curso e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre gestão de telecom e a metodologia, tá bom? Abraço! Fui!